Tamo junto fechadão, mais uma medley boladona aí no canal do MC Xereque Moleque bom que tá com nós fechando, é o MC Lão Chapaquente, assim que nós manda Assim nós vai levando a vida, é vida de criar Foi inesquecível, levei pra outro nível e vim para mudar todas as estatísticas Vou levando a vida, é vida de criar Inesquecível, levei pra outro nível e vim para mudar todas as estatísticas É que cê tá filha, eu te juro meteira, mas vai começar a brincadeira Anifeta quando vê se abre, se ela é campanate, porque é baladeira Sabadão colhendo o balibão, nosso bom chamando a atenção Camarote tá ligado, ele tá é o lonho e o boladão Segurando o nó, tá, 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 tá Hoje o sol nasceu mais forte, me convidando pro GED Mil motivos pra chorar, mas o sorriso tá no rosto do moleque Não diz o que eu devo fazer, se não sabe onde eu quero chegar Sou um louco com sede de conquista Eu sei que no fundo quem critica também admira a palavra Porque ser normal não tem graça, então ergue as taças Um brinde pra nossa família, que permanece unida Diante dos problemas da vida, só ideias construtivas Papo de futuro É o MC Lucas VM, e é desse jeito Hoje o sol nasceu mais forte, me convidando pro GED Mil motivos pra chorar, mas o sorriso tá no rosto do moleque E o migo manda pesado É assim ó Todo garoto sonha em ser rico Ter dinheiro, andar bonito e na balada ser o rei Junto com as mais top, num camarote exclusivo Rodeado de amigo, turrando a bomba do três Quem nunca pensou em ter um apê do outro lado Um carrão importado E alguém pra acelerar de vez em quando Na quebrada pra deixar o recalque bravo Pra fazer cara de cu toda vez que me vê passar Quem pensou que era ilusão, vejo um sonho realizado De ex-presidiário, talha com o bonde tá Deixar o que o sofrimento que andava do meu lado E hoje a BMW me leva em qualquer lugar Todo garoto sonha em ser rico Ter dinheiro, andar bonito e na balada ser o rei Junto com as mais top, num camarote exclusivo Com o carro de amigo, turrando a bomba do três Tamo junto Vai ser aqui, e assim ó Hoje o sol tá estralando, eu vou botar um pano e vou cair pra praia Mas antes de sair do jet eu vou dar um salvo na rapaziada E são os parceiros que me saque a pedoporiza pra gente pular Independente da situação, quando eu preciso ser eles que tava lá Chamei as mina no WhatsApp, liguei a Patrícia e também a Carol Ela chamaram a Melissa e falou do ar que chega dia que sol De repente chegou de 17, avanesci e também a tatá Eu falei pras e gostava que eu ia esperar no mar Chegando no ponto de conto que é várias bebidas e várias porção E as mina pra dentro de marquinha porque hoje a noite tem pé e do longo É moleque A noite chegou Moleque atracou de nada Trotando uma cabazaca As novinhas já animou debaixo E aí copiou A noite chegou Moleque atracou de nada Trotando uma cabazaca Tô uma mesa pesadona Vai segurando É nóis Pou!